Oi gente, sou a Ju do Livros Blá 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 e hoje estou aqui para gravar uma tag que foi indicada no começo de agosto pelo Vitor do Geek Freak e até hoje não tinha gravado a tag é uma tag super legal, o nome da tag é um nome super comprido Mid-Year Book Freak Out Tag que o Vitor traduziu lindamente para a tag do 50% que a gente vai falar sobre o primeiro semestre de 2015 de leituras já era para eu ter gravado? Sim, era para eu ter gravado em agosto, linda, mas não gravei então eu vou gravar agora, espero que vocês gostem mesmo assim então vamos lá que são 15 perguntinhas Primeira pergunta, o melhor livro que você leu até agora em 2015? Eu li muitos livros bons, muitos livros ótimos que eu gostei muito mas teve um que mexeu lá no fundinho, sabe? Aquele livro que você guarda com tanto carinho que foi uma história que mexeu bastante que foi o Diário de Susana para Nicholas do James Patterson eu acho que vocês já viram eu falando que eu tinha um pezinho atrás com o James Patterson porque ele sempre escreve livros com outros autores e eu ficava nessa, será que só me escreve mesmo? mas esse aqui ele escreveu sozinho, até onde eu sei e é maravilhoso, é um drama e eu chorei no final, fiquei muito tocada com o final desse livro e é um dos melhores que eu li em 2015 Segundo, a melhor continuação que você leu até agora é em 2015 esse livro não saiu esse ano, mas eu li esse ano na Maratona Literária que é A Esperança eu tava com muito medo de ler esse livro porque eu raramente gosto dos finais eu tenho um problema muito sério que eu acabo ficando com raiva e esse eu gostei, apesar de ter, assim, umas situações algumas coisas que acontecem que eu fiquei muito chateada mas eu achei que é um bom livro que finalizou de maneira bem feita ainda que não é necessariamente feliz ou, sei lá, satisfatória o que eu queria que fosse, né? mas a história foi muito bem escrita então, essa é uma continuação que eu gostei bastante Terceira, algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu mas quer muito ler? Eu ainda não li, mas quero muito ler Sr. Daniels, da Brittany C. Cherry Assim que eu peguei esse livro, eu recebi esse livro eu não fiquei tão empolgada, eu confesso, pra ler apesar de ter achado essa nota muito bonita não fiquei muito empolgada só que começaram a sair as resenhas, várias resenhas, várias resenhas e eu fiquei, gente, preciso ler esse livro muito bonito e todo mundo falando super bem eu não vi nenhuma resenha negativa não sei se de repente você leu e não gostou comenta aqui pra eu saber também um ponto diferente mas todas as resenhas que eu vi foram positivas então eu quero muito ler Sr. Daniels Quarta pergunta O livro mais aguardado do segundo semestre? O livro mais aguardado do segundo semestre pra mim é o sexto livro da série Myron Bolitar esse livrinho aqui detalhe final eu amo o Harlan Coben e eu amo o personagem Myron Bolitar então eu fico sempre muito empolgada quando sai livro novo com esse personagem ainda não sei quando sai tá em pré-venda na Amazon o e-book mas o livro físico eu ainda não sei quando sai e a hora que eu souber eu coloco aqui pra vocês Quinta O livro que mais te decepcionou esse ano? O livro que mais me decepcionou esse ano foi Bruxa da Noite da Nora Roberts que eu realmente não consegui me identificar com os personagens pra mim foi uma leitura bem arrastada e Nora Roberts é diva né gente ela é ótima é difícil o livro dela que eu não goste óbvio que eu não li todos os livros dessa mulher porque ela é uma máquina escreveu 300 milhões de livros mas todos os que eu li até agora eu tinha gostado muito e esse Bruxa da Noite nossa foi difícil foi uma leitura chata pra mim eu até de vez em quando eu penso em ler o próximo pra ver se melhora mas por enquanto não tem resenha no blog vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Sexta pergunta O livro que mais te surpreendeu este ano? O livro que mais me surpreendeu este ano foi Trono de Vidro que eu também li na maratona esse livro aqui tá com a minha mãe ela pegou emprestado hoje e me surpreendeu muito porque eu realmente não esperava nada desse livro eu achei a capa bem bonita achei a sinopse interessante mas fui tão sem expectativa que eu acho que por isso que foi tipo uou achei muito legal muito legal e tô super ansiosa pra ler os próximos livros já comprei o segundo na Bienal vou ler depois eu faço a linha pra vocês tá mas me surpreendeu demais sete novo autor favorito que lançou o primeiro livro nesse ano ou que você conheceu esse ano eu vou citar duas, tá? a primeira que eu vou citar é a Sarah J. Maas que é autora de Trono de Vidro eu não tô com o primeiro livro aqui mas eu tô com o segundo Sarah J. Maas e também Danny Atkins Atkins de Uma Curva no Tempo que foi um livro também que me marcou bastante então essas duas autoras eu conheci agora não sei se elas têm outros livros não confesso que não fui procurar ainda, gente mas já viraram queridinhas e eu quero muito ler outros livros dela vou procurar certinho pra ver se já tem alguma coisa lançada então essas foram as minhas autoras favoritas de 2015 que eu conheci agora oitava a sua quedinha por personagem fictício mais recente a minha quedinha mais recente na verdade são duas mas eu vou citar uma só que é o Lucas de Easy da Tamara Weber eu achei esse personagem muito cativante ele é meio bad boy segredos como todo New Adult ultimamente tem tido mas ele é ele é muito assim muito humano muito bom de coração e eu um crushzinho por ele sim, gostei bastante 9 seu personagem favorito mais recente meu personagem favorito mais recente é a Selina de Trono de Vidro gente porque Selina ela é sensacional eu peguei assim um amor na Selina eu acho que é Selina que pronuncia o nome escreve um jeito por exemplo eu acho que é Selina ou Selena não sei e ela é simplesmente sensacional sensacional e ela é a minha personagem favorita desse ano 10ª pergunta um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre de 2015 eu já mostrei o Diário do Suzano pra Nicholas me fez chorar bastante mas eu vou citar agora uma curva no tempo já mostrei também aqui da Danny Atkins eu vi muita gente falando que não gostou desse livro mas pra mim ele mexeu tanto comigo e eu chorei tanto no final porque eu fui surpreendida gente algumas pessoas já descobriram no final eu não descobri então eu fui surpreendida e pra mim foi sensacional eu chorei litros então muito amor por esse livrinho 11ª um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre o Mundo da Luna da Karina Risse porque é muito legal esse livro eu tenho um carinho todo especial por esse livro eu li ele antes de ser lançado pra conversar com a Karina sobre o livro foi muito legal e esse livro é muito engraçado e me deixou muito feliz porque eu dei altas risadas com ele durante a leitura e se você ainda não leu leia no Mundo da Luna é muito legal 12ª melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu em 2015 eu fiquei pensando das adaptações que eu assisti em 2015 todas eu assisti ano passado mas talvez eu não lembro se Maze Runner saiu agora no começo de 2015 não né foi ano passado porque já vai sair o outro ah então eu não sei essa é a pergunta mas se valeu ano passado foi Maze Runner que eu achei que ficou muito bem adaptado apesar de diversas mudanças né que são necessárias eu achei que ficou muito bom 13ª sua resenha favorita desse primeiro semestre minha resenha favorita por escrito não é resenha em vídeo que é a resenha de O Descompasso Infinito do Coração da Bianca Briones esse livrinho aqui vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser conferir a resenha também e é um livro maravilhoso eu até gostei eu gostei da resenha eu não sou assim de falar nossa essa resenha ficou sensacional eu sou muito crítica eu sempre acho que minhas resenhas estão muito ruins tanto em vídeo quanto por escrito eu acabo postando porque as pessoas comentam positivamente me dão um feedback legal mas eu sempre acho que tá uma porcaria mas é desse aqui eu tenho um carinho especial pela resenha não sei porquê eu achei que ficou legal 14º o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano fiquei olhando tinha muitas capas bonitas livros que eu comprei ganhei recebi etc mas tem uma série que eu amo muito as capas que eu acho todas maravilhosas apesar de ter o rosto da personagem que é Sonhos com Deuses e Monstros que é essa aqui da Lennie Taylor e eu acho essa capa super linda ela é metalizadinha as capas dessa série em geral são muito queridinhas por mim eu acho elas todas muito lindas então escolho essa 15ª pergunta é quais livros você quer muito ler ou você precisa muito ler até o final do ano e gente eu não consegui separar porque são muitos e muitos livros eu vou dizer dois lançamentos que eu tô bem ansiosa mas tem muito livro que já foi lançado que tá na pilha que eu preciso ler que eu quero ler então eu ficaria até amanhã falando aqui mas primeiro é detalhe final do Harlan Cobo que eu já citei pra vocês e o outro que eu acho que ela vai ser lançada agora em setembro mesmo que é Desaparecidas da Lauren Oliver que vai ser lançada pela Intrínseca e eu tô bem ansiosa pra ler esse livro eu gostei bastante da Sinopse não tem nada muito sensacional não mas eu fiquei bem curiosa então digamos que seriam esses dois assim de lançamentos mas tem muitos e muitos livros na pilha que precisam que devem ser lidos que serão lidos eu não vou taguear ninguém porque como todo mundo já fez praticamente eu não sei nem quem eu teria que taguear mas se você gostou se você achou bacana essa tag eu achei muito legal super difícil de escolher mas muito legal se você gostou então faça acredita aqui embaixo pra vocês poderem copiar e depois me avisa o que você fez pra eu assistir o seu vídeo também se você gostou desse vídeo não deixa de clicar em gostei aqui embaixo se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se pra receber os próximos vídeos um super beijo pra todos vocês fiquem com Deus e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto